Música Eu converso agora com Xênia Lima, diretora da X Produções, que está trazendo mais uma inovação para o Vale do São Francisco e dessa vez os ensaios do Araqueto bombando em Tio Ader. Xênia, conta aí pra gente como surgiu essa ideia. É mais um projeto da X, mais uma parceria com a Nava Entretenimento de Salvador. Estamos trazendo um dos ensaios mais estourados de Salvador pra cá, que é o ensaio do Araqueto, em três datas. Hoje é a primeira data, 20 de janeiro e 3 de fevereiro. Com certeza vai agradar o público aqui da região. Tatal, de volta ao Vale do São Francisco, trazendo toda a energia da bagueta. Tatal, a gente quer saber o que vai rolar hoje aqui, hein? Oleca, vai rolar tudo o que as pessoas esperam do Araqueto, muita música bacana, um repertório com os maiores sucessos do Araqueto. A gente vai estar incluindo também nesse show músicas de amigos do mundo musical. E assim, é um show pra celebrar a minha volta pro Araqueto. E ao mesmo tempo é um presente, né? Pra gente, a gente receber esse público bacana que tá aí fora, esperando a gente com muito carinho. É mais bacana que hoje só tá começando, tem mais dois aí pela frente. Pois é, né? Acho que é só o começo de tudo. É um projeto muito especial, o Araqueto trazendo o seu ensaio, né? Pra vários pontos do país. E aqui não vai ser diferente. Aqui vai ter muita alegria, muito entretenimento. Que é uma festa pra isso. O Araqueto tá aqui pra fazer um show inesquecível pra todo mundo. Muito bacana essa parceria com o Xenia e com a galera da X Produções. É muito bacana. Eu acho que o momento hoje pede isso, né? Tem que ter parcerias. Sem parcerias hoje a gente não consegue galgar posições no mercado. O mercado hoje tá muito complicado e é um momento da gente unir forças, né? Então, eu tenho certeza que foi uma grande parceria e a gente vai começar a colher frutos a partir de agora. Tira o meu colchão e a mão! 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 Uma pessoa que marcou história em vários blocos de Juazeiro, no Carnaval Juazeiro, do passado. E hoje está de volta. Agradecer a X Produções, a Nave Produções, pela essa grande festa. É ineto na região. Petróleo Juazeiro nunca teve uma situação dessa. As bandas de Salvador vêm ensaiar o Carnaval aqui, o seu Carnaval de Salvador aqui. Então está de parabéns. Eu acho que é uma iniciativa muito boa. Então assim, é fantástico trazer um presente desse pra gente de Natal, né? Então valeu, Xenia. E obrigada por mais um presente pra gente. Valeu, Xenia. Valeu. A gente recorda muita coisa dos Carnavais passados e espero que continuem. Essa história de Araquete de novo, de Natal, e aqui em Juazeiro ficou perfeito. Pecado, maravilhoso. Pra alegrar o domingo era tudo que estava faltando aqui na região. Alegria, energia, axé, Tatal, X Produções. Ideia maravilhosa. O ensaio do Araquete está arrebentando o show de bola. Olha só. Tatal mandando ver aqui no depósito, no Cafe Hall, pra você. O melhor ensaio de Carnaval aqui em Juazeiro. Então vem-se embora. Dia 20 de janeiro tem de novo, hein? E eu, Ana Costa, vou estar abrindo esse show aqui lindo de Araquete. Está bombando e dia 20 vai ser muito melhor. Então vem-se embora. X Produções, sempre com tudo. Se é X, é sucesso. Show de bola. Tchau, galera. Vou curtir a festa. Tchau, tchau. Primeiro ensaio do Ara, terminou com gosto de saudade. Mas a gente já tem o segundo encontro marcado aqui mesmo no Armazém Café. No dia 20 de janeiro, Carnaval de volta com o Araquete. A gente te espera, porque tudo que é bom é X. Música 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 Só se eu vou te encarar, se eu não me importou Cadê? Toma lá, dá carinho pra meu povo Vamos, chamba, no pé! Fogo! Eu não vou esconder